Vamos para mais um videozinho e vamos seguir ainda a linha dos vídeos das curiosidades. Hoje a gente vai falar do Thomas Jefferson, ex-presidente norte-americano, certo? Que, por sinal, olha, tem história para contar, segura aí. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar do Thomas Jefferson, ex-presidente norte-americano, que por uma questão de sorte dele, que ainda não existia DNA, essas coisas assim, então passou, porque teve um escândalo gigantesco na história da vida do Thomas Jefferson, podia ter mudado a sociedade norte-americana. É verdade, poderia ter mudado a sociedade norte-americana, é uma coisa muito séria isso, parece brincadeira. Olha só. Em 1801, o Thomas Jefferson assumiu a presidência dos Estados Unidos. Em 1802, um grande escândalo aconteceu. O Thomas Jefferson foi acusado de ter uma série de filhos bastardos, filhos que ele não assumia, e com escravos, com uma escrava dele especificamente, olha só. Bom, o Thomas Jefferson tinha uma escrava chamada Sally, e desde 1782 ele era viúvo, e a Sally já era escrava dele. E disseram, saiu os boatos por aí, de que ele tinha vários filhos com a Sally. E aí, como comprovar isso se não existiam as questões do DNA naquela época, em 1800, certo? Bom, então olha só como é que se desenrolou a história. Em 1998, dois séculos depois, foi feito um exame de DNA, um teste de DNA, para comparar com os filhos da última geração da Sally, que era a escrava do Thomas Jefferson, e com o próprio Thomas Jefferson, e encontraram similaridades no DNA. Ou seja, o Thomas Jefferson sim, tinha um filho com a Sally. O filho mais novo da Sally era filho do Thomas Jefferson. Mais do que isso, na verdade, o Thomas Jefferson teve seis filhos com a Sally. O Thomas Jefferson era um dos cabeças do movimento de criminalização do tráfico de escravos. E ele com a Sally, não teve só o filho mais novo da Sally, ele teve seis filhos com a Sally. Você imagina se naquela época, os Estados Unidos aceitassem isso, entendessem isso, absorvessem isso, de que o povo negro fazia parte já das camadas superiores desde o ano de 1800. Provavelmente os Estados Unidos eram diferentes dos dias de hoje, não acha? Bom, a gente vai trazer mais curiosidades aqui na sequência, curte, compartilha, manda o teu e-mail, o e-mail está aqui, manda o teu e-mail aqui, curiosidades, perguntas, vamos se comunicar. Era isso? Tchau! Valeu, gurizada, obrigado por assistir o vídeo, entre em contato, manda o teu e-mail, está aqui na descrição do vídeo, curte a Rádio Mutante também, está aqui embaixo o link da descrição do vídeo, faça o teu contato, manda a tua sugestão e era isso, curte, compartilha o canal, dá essa força aí, valeu, tchau!